Música Um vai de Uru na frente, me escatando o camurão Tem mais dois na reta, guarda, mas tão de troque na mão Amigos, eu não esqueço, nem deixo pra depois Já vem dois e não vi, de 762 Dando tiro pro alto, só pra fazer teste De I na Indra, até que pintou o meu de enxerte Aqueles são bandido ruim, e ninguém trabalha De AK-47, na outra mão a metralha Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aqueles cara, de M-16 A vizinhança dessa massa, já diz que não aguenta A entrada da favela, já tem ponto 50 E se tu toma um pá, será que você grita? Seja de ponto 50, ou então de ponto 30 Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com o safado, dou-lhe um tiro de pazão Porque esses alemão, são tudo safado Vem de garro, chatele, dá dois tiros e sai voado E se não for de revólver, eu quebro na porrada E finalizo o rap, retornando de granada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap A R15, outro de 12 na mão Tem mais um de pistola e outro com dois oitão Um de uru na frente, esgotando o camburão Tem mais dois na reta, guarda oitão de troque na mão Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois Já vem dois irmãozinho, de 762 Tendo um tiro pro alto, só pra fazer teste Vim na Indra, até que ficou o jogo de enxerga A vizinha sai dessa massa, já diz que não aguenta As entradas da favela, já tem ponto 50 E se tu tomar um bar, será que você grita Ele já de ponto 50, ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aquele estara, de M de V6 Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com o safado, dou-lhe um tiro de pazã Porque esses salemão, são tudo safado Vem de garruxa velha, dá dois tiros e sai voado E se não pode, eu quebro na porrada E finalizo o rap detonando de granada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Obrigado.